A nossa equipe de reportagem veio até a cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Estamos a pouco mais de duas horas da capital paulista. Para seguir os rastros da mulher que marcou essa cidade para sempre. O casal apresentou a família, os padrinhos das crianças, a casa, as roupas e até o quarto das quadrigêmeas. A Maria Eduarda é lilás, Maria Clara é rosa clarinho, a Maria Fernanda é vermelho e a Maria Vitória é pink. Ela parou o Brasil com seus quadrigêmeos e fez um apresentador chorar de emoção. Vocês atendem. É emocionante mesmo. Atende da mesma forma, porque assim, muitas vezes as pessoas não aparecem. É o que vocês estão falando agora, vocês só estão aqui por causa disso. É a confiança de alguém que foi. Estou falando da grávida de Taubaté. A investigação para localizar a grávida de Taubaté durou cerca de seis meses. Para nossa surpresa, ela não mudou de cidade como muitos pensavam. Então, quando ela surgiu com essa história de gravidez de quatro, todo mundo ficou muito comovido aqui, né? O pessoal ficou morrendo de dó, todo mundo querendo ajudar, todo mundo queria encostar para ver se era real e ela não deixava morrer. Você chegou a encontrar ela alguma vez? Já encontrei na padaria. Não, era intocável. E ficou a pergunta no ar. Aonde está a Verônica? O que ela faz hoje em dia? Como ela está aparentemente? E ela é uma pessoa normal, uma pessoa comum, né? Não aparentou nada diferente. Pessoa educada até, não tinha nada demais. Mas, não sei qual foi o objetivo dela chegar com isso aí, né? E a verdade, você vai descobrir agora. A última vez em que Verônica foi vista e reconhecida publicamente foi quando foi abordada pela equipe da Record TV, após ter que prestar depoimento seis meses depois da faça ter sido descoberta. Durante a abordagem, Verônica chegou a ameaçar o jornalista. Você filmar e colocar na televisão o negócio vai ficar feio. Eu preciso falar com você, Verônica. Doutor, desculpa, eu tenho que falar com ela. Ela bem que tentou se esconder, mas não conseguiu. A nossa equipe descobriu que ela abriu uma loja de artigos religiosos aqui mesmo em Taubaté. Hoje, ela está praticamente irreconhecível. Ela se tornou extremamente católica e foge da mídia a todo custo. Durante nossa investigação, conseguimos localizar a loja de artigos religiosos na qual Verônica é proprietária e trabalha atualmente com o esposo. As imagens que você vai ver a seguir são exclusivas obtidas pela nossa reportagem. A história da mulher que ficou conhecida como a supergrávida despertou a curiosidade do país inteiro. Verônica virou notícia por causa dos quádruplos que ela afirmava esperar. E é claro, por causa do tamanho da barriga. Um produtor da Hora do Veneno se passou por cliente e conseguiu obter imagens de Kleber e Verônica. O primeiro que aparece nas imagens é Kleber, esposo de Verônica, que largou o emprego e resolveu, depois de anos, abrir um negócio de artigos religiosos junto com a esposa. Ele praticamente não mudou nada desde a época que apareceu em Rede Nacional. Com cabelo diferente e de óculos, Verônica aparece. Durante três meses, nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com Verônica e com seu esposo, para nesta reportagem colocar uma visão dela sobre o que aconteceu. Porém, durante esses meses, nós não tivemos nenhuma resposta. No dia em que foram gravadas essas imagens, nós tentamos uma última vez entrevistar a Verônica. Porém, ela recusou. Ela apenas agradeceu o carinho que recebeu nas redes sociais. Só que quando foi descoberta, ela desativou todos os seus perfis, tanto no Facebook como no Instagram. E aí E aí E aí E aí